O que a gente tava falando quando esse comédia entrou aqui, que a gente perdeu aqui? Ô, João, mas... O Marrom é mó barato. Não, 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 é um talento. Ele vai vir quinta-feira, vamos soltar um bicho em cima. Não, talento, talento, talento. Na época que você fazia lá o... Mas não parece a idade, hein, meu? Não, vai, tá bem pra caramba. 50, ele falou, pô, tá bem. O Hélio Della Penha também, Hélio Della Penha. Tá bem. Também, ele tem, ele, acho que tem, eu nem sei, acho que quase 70. O Hélio, não, tem uns 60 e poucos. 60 e poucos, né? E não parece, ele corre, não sei quantos quilômetros. O Marrom fazia comigo o show de... A gente tá falando do negócio do prêmio multishow de humor, que a gente, pô, lançou muita gente lá no multishow. Ele era jurado lá, né? O show teve uma linha muito boa de humor. Agora não sei como é que tá, mas teve o Vai Que Corre. Não, mas ainda tá. Tá, tá, agora tem um... Também tem um treme-treme, não tem uma coisa assim? Treme-treme, é. É, tem o treme-treme. O Pedro Antônio que fazia lá, pá, e tal. Não, mas pelo menos tá dando mercado pro humor. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que essas coisas do streaming que tão vindo aí, esses aplicativos todos, né? Streaming em geral, eu acho muito importante porque isso gera mercado. E gera mercado, você veja, quando o Marcos Mion, falando do streaming, o Marcos Mion saiu, foi lá dispensado pela Record, o Marcos Mion tava empregado. Ele foi dispensado ou ele saiu? Dizem que foi dispensado, e ele afirma que foi dispensado. Entrou num acordo e tal, mas foi dispensado. Aí o que aconteceu? Um menino de um talento brutal, tá aí a prova. Isso dispensa comentário. É, muito carismático. Muito carismático. Não só carismático, como um talento mesmo, né? Talento, porque ele é fantástico. E do bem, um cara do bem. E aí o que acontece é o seguinte, aí ele foi, assinou um contato com a Netflix, ficou lá, despreciosamente, tranquilo. De repente o mundo dá tanta volta, surgiu a oportunidade, o Fausto sai, ninguém muda a imaginar. Pegou, pintou, o cara foi lá, assinou um contato por um período só pra cumprir a tabela até dezembro. Deu certo, que todo mundo sabia que ia dar. Acho que a Globo não sabia que ia dar, lógico que ia dar. Eu imaginava ele no Big Brother, eu acho até que ele era o cara certo pra ir para o Big Brother. Também, também. Mas ele no sábado tá muito bem, Serginho, tá muito bem. Mas ele só não foi pro Big Brother, segundo o que eu tô falando, porque tem um contrato lá, da Record, que ele tem que ficar mais dois anos sem apresentar nenhum reality. Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Porque ele era o cara certo pra ir para o Big Brother. Mas aí ele assinou um contrato com a Netflix, aí a Globo contratou ele pra fazer só até dezembro, o programa do sábado, não ia ser o titular. A partir do ano de 2022 ia ter um novo programa, ia sair caldeirão, não sei o que que ia fazer. Porque, na verdade, ele foi contratado pra Multishow, pra montar formato da Multishow. Deu certo, tá lá. Então, essa nossa profissão, Serginho, é a única profissão que você pode dizer, dessa água eu não posso dizer que eu não vou beber. E ninguém pode apontar o dedo pra você e dizer, você não vai fazer. É a profissão, com certeza, que tem altos e baixos. E hoje você tá em cima, você tá embaixo, de repente. Tem essa, a humildade é o segredo do sucesso. É verdade, é verdade. Não é, Serginho? É verdade. Porque tem menino que canta de garra, não sei o que, porque eu sei o que, porque aquilo, porque eu mando, faço, desmano. O pouquinho acaba. Acaba. Quer dizer, Serginho, há quantos anos a gente se conhece, quantos anos você tá aí no ar? Quantos anos a gente tá no ar? Há 40 anos que eu tenho a minha profissão, 40 anos. Há 40, quer dizer, quantas gerações... Você então veio antes, você veio lá antes, você era redator. Quantas gerações nós seguimos, nos acompanham? Há quantas gerações? Tchau, tchau.